Vamos agora para o nosso jogo rápido. Pondé, você estava falando lá no bloco anterior sobre o conceito de episteme do Foucault, que poderia ser resumido assim, episteme como uma matriz de pensamento que domina uma determinada época e pode depois caducar e etc. Qual é, então, a episteme da nossa época? Eu acho que um dos problemas de hoje em dia que gera tanta desorientação é que existe uma desorganização na ideia de uma matriz de conhecimento que estabilize tudo. Então, essa seria a episteme dessa época, desorganização? A desorganização do conhecimento, a desorientação do sentido, a capacidade da gente encontrar, citando aqui o Lyotard, que é um pós-moderno do século XX, uma grande narrativa que caiba a tudo. Thaís, você acha que dá para viver sabendo que não existe verdade absoluta na democracia sem se tornar cínico? Eu acho que dá perfeitamente para viver sabendo que não há verdade absoluta na democracia sem ser cínico. É só não esperar a verdade da democracia, porque ela pode oferecer outras coisas que amam isso. A gente já falou disso no programa, ela pode, ela pode, essa ideia de que ela resolve tudo e que o voto, por exemplo, é a salvação da lavoura, é o começo do equívoco. A gente pode pensar que a democracia nos oferece, por exemplo, meios para conter, por exemplo, um populista, um autoritário, que foi eleito pelo voto e que pode ser contido pela democracia. Mas querer achar a verdade na democracia, aí, como diz você, a gente não vai achar nunca. Bom, Dé, lá no primeiro bloco, a gente falou sobre a Grécia, sobre os sofistas e sobre a habilidade retórica e o poder da palavra. Você, diante de tudo isso, você acha que a retórica, como na Grécia Antiga, deveria ser ensinada nas escolas hoje? Acho que a gente não precisa disso. A gente não precisa porque os jovens estão aprendendo a retórica nas redes sociais, loucamente. E se o professor começasse a dar aula de retórica, como algumas pessoas o fazem, os alunos provavelmente iam estar chato. Porque eu acho que é difícil hoje fazer a diferença quando alguém está só fazendo retórica ou como alguém, de fato, está preocupado em buscar algum conhecimento. Entendeu? Eu acho que o cinismo já está instalado. A retórica já está incorporada? Totalmente incorporada. Thaís, imagina que você é uma jornalista em Atenas, 399 a.C. E você vai cobrir a condenação de Sócrates. Então, ele foi condenado à morte, resumindo a história, não é tão simples assim. E aí você vai entrevistá-lo logo depois. O que você perguntaria ao Sócrates sobre o que ele pensa da democracia naquele momento? Já que a democracia o condenou à morte. Diante disso que você falou, foi a democracia quem condenou Sócrates à morte, não é? Ele foi condenado pelo voto popular, não é? Pelo voto dos cidadãos atenienses e também pelo sistema de justiça. Eu, na verdade, não faria pergunta nenhuma. Eu faria uma constatação. Eu daria os parabéns para ele. Porque, olha só, está vendo? Você bem que disse, né? Você bem que disse. Você comprovou a sua teoria de que os caras mentem, fingem que sabem. E se alguém chutar o balde, eles matam. Exatamente. Cometem injustiças e não praticam o que dizem, né?